Vamos simbora! Chama! Chama! Coisa pressão! Muita quenga e cajaça! Galera ré-humido, não tô ligando pra nada! Pisadinha deu 60! Estrada no 60! Galera rola solo! Quero ver quem é dentro! Chama! Coisa pressão! Muita quenga e cajaça! Galera ré-humido, não tô ligando pra nada! Pisadinha deu 60! Estrada no 60! Galera rola solo! Quero ver quem é dentro! Chama uma cor de repressão, muita quega e cachaça Galera é um medo, não tô ligando pra nada Pesadinha do sessenta, estrada do sessenta Galera rola solto, quero ver quem é bem Chama uma cor de repressão, muita quega e cachaça Galera é um medo, não tô ligando pra nada Pesadinha do sessenta, estrada do sessenta Galera rola solto, chama, bebê Dizem que nós tá ao vivo na par da TV, viu, bebê? Ô, programa show! Som de barretão Ah, moleque, esquentou, tu Uuuu A rocha A música mais pedida da noite, viu? A música mais pedida do sessenta, estrada do sessenta, estrada do sessenta, estrada do sessenta Vai, pô? Acho que eu deixo também, cabra do sessenta, estrada do sessenta, estrada do sessenta, estrada do sessenta, to Russia Segue o fim de semana, saiu um aralão Aí na bagaceira vou beber raparigada Eu vou no sapiceiro, arrastar uma novinha Fazer a putaria, mas antes vou perguntar E aí, Buiú? Tu gosta de mordeu, de chupar? Fala comigo, bonitinho E tu também É vergonha não, viu, bebê? Ai, vida! Tu gosta de mordeu, de chupar? Mordeu, de chupar? E tu também, viu? Mordeu, de chupar? E aí, vida! Que show! Tu gosta de mordeu, de chupar? Ah, tá, também, também, viu? Aham, ao rio, ao rio Hoje é com ele, hein? Cara, é do seu! Do seu! Do seu! Tocar no parretão, velho! Chama, chama mais um, mais um assim, ó Não para, não! Ah, moleque! Aqui é uma atrás da outra, viu? Ah, moleque! Gente, puxa o sopá aí e vem que vem! Mas deu até vontade de tomar um forrozinho Ah, deu vontade de tomar um pintão Ah, rapaz! Sá! Tá leu? Cê tá pensando que eu sou chiclete Mas liga agora e depois esquece Uh! Tu não merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Ô, se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Voltar é pra gerar Reba, bebê, vassoura, vai ligar Reba, bebê, vassoura, vai ligar Ô, se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Voltar é pra gerar Reba, su... Eu gostei, vai dar segunda e aí de fruta Eu passo, sim Era enceada dos iguais, viu, menino? Vamos lá! Sigo! É show! Sente o clima aí, vem, vem! Vem! Vem chegando, vem! Tá leu, sim! E tá pensando que eu sou chiclete Mas siga agora que depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Ô, se prepara Hoje à noite eu vou pro rolê Voltar é pra gerar Reba, bebê, vassoura, vai ligar Reba, bebê, vassoura, vai ligar Ô, se prepara Que hoje à noite eu vou pro rolê Voltar é pra gerar Reba, bebê, vassoura, vai ligar Você vai beber Ô, se prepara Que hoje à noite eu vou pro rolê Voltar é pra gerar Reba, bebê, vassoura, vai ligar Ei, ei Gostou, que gol Gostou, segura, hein Aí Aí, você aí de casa aí Você suou? Você suou? Chamando a pressão, menino Vamos curtir Eu conheci uma americana lá na vaqueja Ela falava comigo Não entendia nada Meu parceiro Emerson Ski, nós sem tesouro Às vezes ela queria só posar Não tem outro e chamei um e chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia Você vai tocar no paredão, bebê Você vai tocar no paredão, bebê Eu conheci uma americana lá na vaquejada Foi mesmo? Ela falava comigo Eu não entendia nada Sério? Oh, my friend Na minha cabeça ela queria só posar Não tem outro e chamei um e chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim Ela dizia assim Essa é a americana da vaquejada, hein? É, é, hein? Ô, senhor Sente o piseiro Alegue, senhor Alegue, senhor Alegue, senhor Alegue, senhor Aí, vida! E no piseiro vem, e no piseiro vai ler no seu A mulher Isso aqui vai tocar no paredão Solta o som Chegando um grandão pra cuidar do seu coração Calma vida, tu não chora não Eu sei que o teu ex foi um mói, é um vacilão Calma vida, eu tenho a solução Em vez de você ligar pensando em mim A mulher diz Tô chegando um grandão pra cuidar do seu coração Calma vida, tu não chora não Eu sei que o teu ex foi um mói, é um vacilão Calma vida, eu tenho a solução Em vez de você ligar pensando em mim Quica em mim, senta em mim Bota em frente, bota em ladinho Quica em ligo, senta em mim Bota em frente, bota em ladinho Quica em mim, senta em mim Bota em frente, bota em ladinho Quica em mim, senta em mim Bota em frente, bota em ladinho Nego Silva, garoto do bizê Que bem Uh! Ai, moleque! Ai, vida! Ai, sim, hein! Vamos lá! Ai, moleque! Vamos embora! E aí, bebê? Tcharam, tchan, tchan É uma banda, bebê! Vamos lá! Aô, banda velha boa! É a Nego Silva! É show! Vivia na kitnet Nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na Belém Ela andava de busão Do nada venceu na vida E o povo com... Trabalha com o quê? Diga assim, ó Agora tem carro de luz E o celular da maçã E aí, bebê? Ai, meu Deus! Nessa novinha tem, tem Viração Bumbeira Pra país Porto para Amsterdã E aí, bebê? Ai, meu Deus! Nessa novinha tem, tem Tcharam, tchan É uma banda Ai, moleque! Esse aí tá firme, viu, bebê? Vivia na kitnet Nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha vida Ela andava de busão Do nada venceu na vida E o povo Tu trabalha com o quê? Essa Agora tem carro de luz E o celular da maçã Ai, meu Deus! Essa novinha tem, tem Viação Bumbeira Pra país Porto para Amsterdã Ai, novinha, vai! Essa novinha tem, tem Tcharam, tcharam Tcharam, tcharam Tcharam, tcharam É uma banda, né, bebê? Isso é pra tocar no Paredão, palho, quente Atrevida, viu? Soltam o som Sexta-feira no Adilson Ponto do Churrasco, hein? Perenciar Ah, é Tcharam Atender mais um pedido aí? Vamos lá, vamos Você que manda Chama Chama É show Eu vou tocar mais uma Pra quem gosta do solinho Vou tocar mais uma Pra quem gosta do solinho Nem vive preso na gaiola É passarinho Nem vive preso na gaiola É passarinho Eu vou botar Botar meu passarinho Pra voar Botar Pra Luiz Eu vou botar Botar meu passarinho Pra voar Eu vou botar Botar E vem dançar comigo Agora, vem gatinha Vem E vem dançar comigo Agora, vem gatinha Vem No mínimo eu devo estar Dançando na casa dele Eu vou botar Botar meu passarinho Pra voar Botar Botar meu passarinho Pra voar Eu vou botar Botar Eu vou botar Botar meu passarinho Chocolatinho Eu vou tocar mais uma Pra quem gosta do solinho Vou tocar mais uma Pra quem gosta do solinho Vem vive preso na gaiola É passarinho Vem vive preso na gaiola É passarinho Vou botar Botar meu passarinho Deixa solto Eu vou botar Botar E vem dançar comigo Agora, vem gatinha Vem dançar comigo Agora, vem gatinha Eu vou botar Botar meu passarinho Rocha Galego Silva Chama, chama com vocês Galego Silva Rocha Hoje você na minha cama A conversa é outra Tô te deixando molhado E tirando tua roupa Tu me pede com força Daquele jeitinho Hoje no escurinho Vai ser nomezinho Tu me pede com força Eu peço na minha boca Com isso de leite Eu vou botar Eu vou botar Eu vou botar Eu faço um sujeito Com a mão de caninho Mais dois no escurinho E se eu vou Consumar Se você fosse mais De mim Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Se eu vou Consumar Se você fosse mais De mim É pra tocar Parede Hoje você na minha cama A conversa é outra Tô te deixando molhado E tirando tua roupa Tu me pede com força Daquele jeitinho Que hoje no escurinho Vai ser nomezinho Tu me pega com força Eu peço na minha boca Com isso de leite mais Toda a força é de volta Eu faço algo de vinho Com a mão de caninho Mas hoje no escurinho Eu vou botar Eu vou botar Eu vou te encontrar E você fosse mais De mim Som de paredão Quando eu te encontrar Eu vou botar Diz aí que nós tá na par Na TV Ao vivo Você quer Eu vou botar Eu vou botar Eu vou te encontrar Eu vou botar Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Arroz Galego Silva Eu chego no pizeno Beijo minha namorada E tá chapada de cachaça Eu ligo o paredão Fica descontrolada No paredão tu vai Eu chego no pizeno Beijo minha namorada E tá chapada de cachaça Eu ligo o paredão Fica descontrolada No paredão tu vai gelando Eu vou chegar pertinho dela Vou dar uma sarrada Vai Eu vou olhar Parabada Sada de nada Vai Olha 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 A move, a mulher Te senti sem Caraca e o seu Caracafe Caraca Caraca Ano E vou olhar para a Badaça Oh, maravilha, aí sim, hein Solta o som, Galegão, vamos que vamos Fala comigo, bebê Abra as pernas, coração O trem tá chegando, viu Cuidão, Vivo E era eu entrando em casa, ela gritando Vai, maravilhada Eu te liguei, só deu a culpa Puta que pariu, eu tô ferrado Rola aqui, calma, amor Fica tranquila, tava com a galera Só tamando a geladinha E calma, amor Relaxa o coração, uh Só tem a massa, deixa de confusão, mulher É Mulherada se comemora Cuide, viu Prato, chifre Prato, rê Rola a vacina comigo que eu vou te dar Prato, rê É a sensação do paredão E era eu entrando em casa, ela gritando Vai, ordinário De que não tava ordinário Eu te liguei, só deu a culpa Puta que pariu, eu tô ferrado Rola aqui, calma, amor Fica tranquila, tava com a galera Só tamando a geladinha E calma, amor É lá, sou o coração Só tem a massa, deixa de confusão, mulher Pela, sou o sapato Ah moleque, não para não, Galego Silva, solta o som garoto Você quer pro meu parceiro Matuza, vamos lá Matuza Vamos simbó Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meio Não pôr a distância, muita saudade Se tu me ama, mudar de cidade E prova que me ama Arruma a mala e vem se implorar Aí Vida diz assim ó Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Vem se juntar com meu neném Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Cuida de mim, eu fudo de ti também Aí Vida Aí Vida Pega o voz de som e vem Vai pra cá, viu bebê Vai pra cá, papaz na TV Vem que vem, vem que vem Programa show É tudo pra porrinha assim ó Alego Silva E Anderson Vamos lá Vamos lá Balança E toda vez que vejo o seu perfume Me dá uma vontade de fazer amor O de vontade Pensei mais apaixonado de Me Lê Uh! Tu és uma arte que Deus desenhou Minha Deusa até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher perfeita Nasceu pra mim, pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher perfeita Nasceu pra mim, pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Ao vivo é sempre gostoso Gostosinho Coladinho, coladinho Galego Silva na área Fala comigo, bebê Vamos começar a rave, bora? Vamos sim, bora E aí, bebê? Toda terça-feira, o programa é show com Anderson Pop Bem que vem Galego Silva Isso aqui é pra tocar no paredão, bebê Avisa aí que nós tá na par, na TV online Avisa aí, bebê Vai começar a bagaceira, menino Liga o paredão aí, Adilson Liga pro vizinho doze, vai Adilson.br Hoje é dia de bagaceira Chamar a galera, cair na bebedeira Hoje é dia de comer água E balançar na raba Fazer amor Chama, tu chama assim, vai Viu, sou uma torça natinho Pra fazer a putaria Hoje tem game e piseiro Dia de fazer lido Dia de virar lido Dia de fazer amor Vai ver o DJ assim, ó Diz É, é a bagaceira Ela é da bagaceira Ela é da bagaceira Som do parede E aí, bebê Arrocha Hoje é dia de bagaceira Amar a galera Cair na bebedeira Hoje é dia de comer água E balançar na raba Fazer amor Vai Chama, tu chama, tu chama, tô, sou uma torça natinho Pra fazer a putaria Hoje tem game e piseiro Dia de fazer lido Dia de virar lido Dia de fazer amor Para minha banda Deixa a novela Deixa a novela e vem Que tem galhão com o Silva Deixa a novela de lado Arrasta o sofazinho Vem dançar um piseiro Rocha, bebê Fazer capitão de areia Capitão de areia Capitão de areia Fazer capitão de areia Vai simbora Vem que vem Olha a minha banda Olha o piseiro assim, ó É monstro demais Abandonado na putaria A minha ex-milagou com as malvadinhas Vou costurar Vou ajudar Onde é que pode com a gatinha do meu lado Abandonado vai Na putaria vai A minha ex-milagou com as malvadinhas Vou costurar E amarrotar Onde é que pode com a gatinha do meu lado Agora vive voada É só copo na mão, viu? Depois que fiquei solteiro Quero mais não, viu, bebê A nossa perna, coração Olha o piseiro ao rio A nossa perna é capitão de areia Capitão de areia Arrocha! Maravilha, 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 maravilha Você gosta de morder ou de chupar, hein? Eu vou lá, eu vou Já fui isso aqui Você se cuida, viu, bebê? E aí, bebê? 7, 1, 2 Tocaram o paredão 2, 1 Olha o gravo, olha o gravo Olha o gravo assim, bebê 7, 1, 2 7, 1, 2 7, 1, 2 7, 1, 2 7, 1, 2 7, 1, 2 7, 1, 2 7, 1, 2, 3 E aí, buiú Tu gosta de morderes, chupar Morderes, chupar Ah tá E tu tá bem Tá bem, meu Aham Eu tô na rua Cheza de bem Tito, tu Passa de morder De chupar Morderes, chupar Também, viu Também Ave Maria Que eu tô na rua E aí, seu bonitinho Fala comigo, bebê E aí, meu parceiro Adeca Zero Grau Parceiro Emerson Tá de repouso em casa Vamos, G Bora, Léo Galpão do Produtor Galego Silva Chegou o fim de semana Vou sair com a galera Aí na bebe inteira Vou sair, rapariga Eu vou dançar piseiro Arrastar uma novinha Fazer a putaria Mas antes vou perguntar Perguntar, viu Eu gosto de morderes E o pato de morderes Eu também, viu Também, viu E é o seguinte, hein Pra você que perdeu aí Ou pra família Alguém que perdeu aí Entra lá no YouTube lá Que vai estar guardadinho lá, hein Galego Silva Vamos embora Vamos ver, vamos ver Quero ver, quero ver Quero ver baixinho assim, ó Tu, tu, tu Eu gosto de morderes Ah, tá que bom Tá bem, viu O som do paredão Diz Tu, tu Nossa, tá bom Deus, deixa o parra Pessoal, entra lá no Insta, viu Nós tá Fazer a resenha lá, né Estamos ao vivo já, hein Estamos ao vivo É show ponto pro drama Chama Chama, bebê Valeu, valeu Uma boa noite a todos Obrigado, coração, tá bom Deus abençoe Valeu, Galego Obrigado, parna TV Solta o sonho Ah, tá bom E aí E aí Não